Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da Apple, que está entrando no ramo dos bancos. É, exatamente, vai ter o banco da Apple, aí você vai poder botar dinheiro no seu iPhone, e o dinheiro vai render, até um bom dinheiro, vai render 4% ao ano, olha que coisa, que maravilha. Olha, se eu fosse uma fintech ou um banco de varejo, eu estaria preocupado neste momento, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Amaral, o policial, Peter e Dilma de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Apple adquiriu a empresa chamada Credit Kudos por 150 milhões de dólares. E é uma fintech, tipo um Nubank da vida, ou um C6 Bank da vida. Essas empresas, o Interbank, tem até um monte agora aqui no Brasil, né? Enfim, é uma empresa de open banking, ou seja, é aqueles bancos que não tem agência, não tem nada, mas a pessoa tem conta e movimenta e funcionam muito bem essas coisas, né? Eu, sinceramente, estou me perguntando aqui por que ainda tem bancos do tipo Bradesco, Itaú, esse tipo de coisa, porque, sinceramente, não parece fazer muito sentido, né? Mas, enfim, agora, a coisa pode ter dado um passo além. Imagina a situação, e é isso que eles estão falando aqui, justamente da Apple oferecer esse serviço de conta em banco, você abrir uma conta na Apple, né? Aqui eles estão falando sobre pensar nisso daí, e aqui eles já estão falando, olha só, a Apple lança conta remunerada que rende 4,15% ao ano. Entenda como vai funcionar. Você já tem no seu iPhone, quem tem iPhone sabe, né? Mas o Android tem isso também. Você pode usar ele para fazer pagamento. Você cadastra o seu cartão de crédito, o cartão de débito no iPhone, e você passa a usar o iPhone para fazer pagamento, né? Então, o seu iPhone vira o seu cartão, vamos dizer assim, né? Isso significa que lá dentro da Apple, ele já tem todas essas interfaces com empresas de pagamento e coisa e tal, e realmente é uma maravilha. Agora, imagina, agora eu passo além. Eles estão criando uma conta dentro do seu iPhone. Você abre a sua conta lá na Apple, e você pode botar dinheiro lá, pode investir 4% ao ano e coisa e tal. Eu imagino que seja uma conta em dólar, né? Pelo que eles estão falando aqui. E você teria um Apple Card, que já existe esse cartão Apple Card, você já pode fazer isso. Enfim, ele vai virar um banco. Vai ter um banco no seu iPhone. E isso vai ser um problema sério, porque... Olha o que aconteceu, né? Tudo quanto é tecnologia que os smartphones da Apple assimilaram, acabaram sumindo do mercado, né? Por exemplo, houve uma época que as pessoas tinham câmeras fotográficas. Câmeras fotográficas baratinhas, você comprava câmera para tirar foto e coisa e tal. Havia isso no passado. O problema todo é o seguinte, os celulares começaram a ter câmeras também. Num primeiro momento, não tinha problema, porque a câmera do celular era muito porcaria, né? Então você mantinha ainda a sua câmera normal digital, e a câmera do celular você usava só quando era uma coisa que não dava tempo de pegar a câmera de verdade, ou ela não estava com você e coisa e tal. O que aconteceu? As câmeras de celular foram melhorando tanto, mais tanto, que hoje em dia essas câmeras já são melhores que muitas DSLR, que eram aquelas câmeras semi-profissionais que o pessoal falava, né? Que tinha uma qualidade de foto muito boa e coisa e tal, o seu celular é capaz de dar uma foto melhor do que aquelas câmeras ali. E já está no seu celular, já está no seu bolso, você leva para todo quanto é lugar, se você precisar tirar uma foto, você tira na hora. Então, o que aconteceu? Praticamente deixou de existir esse mercado de câmeras baratinhas, de câmeras simplesinhas. Existia esse mercado, tinha muita gente que comprava câmeras simplesinhas. O cara não é profissional, não quer tirar grandes fotos profissionais, mas quer ir no zoológico com os filhos e tirar foto dos filhos no zoológico lá na frente da girafa. Então, pronto, aquela camerazinha, resolvi. Hoje se faz isso com o celular, todo mundo leva o celular, tira foto com o celular. Então, esse mercado de câmeras baratinhas deixou de existir. Ainda existe o mercado de câmeras high-end, né? Para profissionais mesmo, câmeras muito elaboradas, muito impactantes e coisa e tal. Essas câmeras, esse mercado ainda existe, mas o mercado de câmeras baratinhas acabou. Ninguém mais compra câmera baratinha, não faz sentido comprar câmera baratinha, né? Ou seja, sempre que a Apple resolve tomar uma coisa, a Apple também destruiu praticamente a indústria de celulares, né? Vocês sabem, celulares se dividem entre antes do iPhone e depois do iPhone. Depois do iPhone, o que você tem é smartphones, né? São imitações do iPhone. Hoje em dia, ainda tem gente que usa celular simplesinho de teclado e coisa e tal? Ainda tem, mas é uma minoria. Todo mundo tem um smartphonezinho ali, nem que seja aquele Androidzinho velhinho e coisa e tal, que nada mais é do que uma imitação do iPhone lá atrás, né? Enfim, a Apple tem essa coisa. Quando ela entra no mercado, meu amigo, de destruir o mercado, simplesmente não sobrar nada. E ela entrando no mercado de fintech, isso pode ser uma notícia ruim para empresas fintechs. Agora, é uma notícia boa para o resto das pessoas, né? Porque, tipicamente, a Apple costuma justamente ganhar o mercado com produtos de muito boa qualidade. Dá para ver que sim. Ela está oferecendo um APY, né? Que é os juros sobre o dinheiro que você mantém lá, muito acima dos bancos, na média, lá nos Estados Unidos. Imagina, aqui no Brasil, você comprar dólar, deixar nessa conta aqui o seu dólar rendendo na conta da Apple, né? Ou seja, você ganhando não só a desvalorização do real, mas também o rendimento lá em dólar, lá na conta da Apple. Pô, parece uma coisa muito bacana, cara. Dá vontade de fazer isso mesmo. Para o consumidor, vai ser excelente, né? É lógico, aqui para o Brasil, por exemplo, isso está longe de acontecer ainda, porque iPhone, aqui no Brasil, é considerado coisa de rico, né? No resto do mundo, depende do país, né? Europa e Estados Unidos é coisa de qualquer um. Em países mais pobres, né, tipicamente o Android ganha, né? O Android ainda é o mais usado no mundo todo. Mas, geralmente, quando a Apple entra no mercado, ela faz um estrago. E nesse mercado de bancos, particularmente, lembra? O banco ganha mais dinheiro quando as pessoas que têm conta no banco têm muito dinheiro também. Então, no final das contas, a Apple vai estar pegando ali o filé mignon do mercado, porque o pessoal que tem mais dinheiro usa a Apple, né? Então, olha só, isso vai ser um problema sério isso, viu? Bom, eles não... Por enquanto, parece que está só nos Estados Unidos. Ainda é experimental, ainda está começando a funcionar lá. Não há previsão de ser oferecido no Brasil ainda. Mas é bom ficar atento nisso daí, ó. Isso vai ser algo que vai fazer um bocado de diferença. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R through for ando. E agora, um atrapalho para saber sejam os pontosweetdo بعد. E agora, um atrapalho para saber as condições e vantagens de quantitativa, e fazer até o fim de médio na tela. E agora, um atrapalho para saber se fossem اليensa. E agora se transforma em cada um de sempre. E agora, um atrapalho para saber se tornar um atrapalho para saber juste a conta,